Cinco meses e meio de gravidez e uma notícia surpreendente. Foi um susto, né? E uma incerteza também. Com 13 dias de vida, o bebê da Viviane chegou a pesar apenas 870 gramas. A primeira coisa que vem na cabeça é que talvez ele não aguente, que talvez não dê certo, mas depois que o tempo vai passando, né? Como hoje já está com 13 dias, ele vai se recuperando, ganhando peso, a gente vai ficando mais animada, sim. O terceiro filho da Sivalda também está na Uteine ao Natal, da Santa Casa de Limeira, porque nasceu prematuro. Passa uma sensação na sua cabeça horrível, né? Porque você pensa que é uma coisa muito indefesa, é uma coisa que não está preparada ainda para vir ao mundo, pega você de surpresa, né? Nos dois casos, a causa do nascimento prematuro é desconhecida. Mesmo assim, os bebês fazem parte de uma estatística que só cresce no Brasil. A pesquisa da Organização Mundial de Saúde, divulgada nesse mês, coloca o Brasil em décimo lugar no ranking de crianças que nascem antes da hora. Se a gente imaginar que 10% das gestações, de todas as gestações, são gestações de risco, e 9% desses bebês são prematuros e provavelmente estão precisando de uma vaga em UTI, isso é muito preocupante. Entre as principais causas estão doenças como diabetes e a hipertensão, e fatores de risco, como por exemplo, mães muito jovens ou mais velhas. Em todos os casos, o problema poderia ser amenizado durante o pré-natal. Se você tem um pré-natal bem feito, adequadamente acompanhado, esta mãe aderida ao tratamento colocado para o médico, As chances desse bebê, mesmo nascendo prematuro, são muito maiores do que aqueles bebês onde a mãe não se cuida ou também não tem atendimento adequado. O crescimento no número de mulheres que fazem inseminações artificiais, gerando mais de um filho, também contribuiu para o aumento dos prematuros. Em Limeira, a maior mudança percebida pela diretora da UTI Neonatal da Santa Casa é o salto na quantidade de mães que são usuárias de drogas. Nesses casos, um alerta. Isso é uma coisa que tem preocupado bastante a gente como pediatra. A nossa equipe toda fica muito mobilizada para tentar avaliar essas questões porque a gente tem uma omissão de informação muito grande. E isso para o bebê é muito grave, porque às vezes ele pode fazer uma abstinência e a gente não conseguir tratar adequadamente porque não tem a informação em tempo real aos fatos que estão acontecendo. Então, as mães não contam e a gente tem visto um aumento muito grande do número de gestantes usuárias de drogas, de todas as drogas.